Fala galera, mais uma vez o professor Werke aqui com vocês para mais uma dica do Enem e dica para o vestibular, tá certo? Essa é a nossa terceira dica, nós começamos com as dicas sobre citologia, sobre ecologia e hoje pessoal, nós vamos falar um pouco, dar uma dica aí para vocês sobre programa de saúde. Cara, programa de saúde é um conteúdo muito recorrente nas provas de Enem, nas provas de vestibulares e lógico, a gente está vivendo em uma pandemia provocada por um vírus e aí o que acontece? É um conteúdo que pode cair dentro do Enem? Quando a gente fala sobre Covid, talvez não caia, tá vendo? Aliás, quase certeza que não vai cair no Enem, porque era uma prova que já foi elaborada antes da pandemia, antes desse caos todo aí. Porém, isso não quer dizer que não vai cair nada sobre programa de saúde, ainda existem, lógico, muitas possibilidades, como as doenças bacterianas, as protozooses, tá certo? Que são as doenças que têm uma queda frequente aí no Enem. Em relação ao vestibular, a gente vai além, tá certo? A gente pode colocar sim a questão dessas doenças virais aí, inclusive da pandemia, o pessoal que está se preparando para os próximos vestibulares aí, fica atento com isso. Lembrando que, pessoal, o programa da saúde vai trabalhar com profilaxias, tratamento a respeito das mais diversificadas doenças que possam existir, sendo elas viroses, bacterianas, provocadas por protozoares e até mesmo as patologias intestinais provocadas por alguns tipos de animais, como plateumintos aí, por exemplo, tá certo? Fica a dica para vocês então, dá uma reforçada aí dentro do programa para a saúde. Pessoal, mais uma vez uma dica do Sesc aqui, a terceira dica para vocês, o Sesc com vocês no Enem, com vocês no vestibular. Estamos juntos, pessoal, aguardando vocês para as nossas aulas. Tchau!